Olha aqui, não fique esperando nada de mim Às vezes eu sou triste e feliz Às vezes nem eu sei como eu sou Veja bem, eu já sofri demais por outro amor Não estou te comparando, por favor É que eu tenho traumas pra esquecer Quando eu penso que me libertei E que posso me entregar A desconfiança vem à tona Resiste em me tomar Você quer fazer com que eu esqueça E viva um novo amor Mas preciso de um tempo aqui pra esquecer O que passou Olha nos meus olhos E me dar um beijo Mata meu desejo Mata meu desejo Só por um momento Eu faço um pedido Seja você mesma Antes que a noite desça Faz com que eu esqueça De tudo que sofri Veja bem Eu já sofri demais por outro amor Não estou te comparando, por favor É que eu tenho traumas pra esquecer Quando eu penso que me libertei E que posso me entregar E que posso me entregar A desconfiança vem à tona Resiste em mim Você quer fazer com que eu esqueça E viva um novo amor Mas preciso de um tempo aqui pra esquecer O que passou Olha nos meus olhos E me dar um beijo Mata meu desejo Só por um momento Eu faço um pedido Seja você mesma Antes que a noite desça Faz com que eu esqueça De tudo que sofri Olha nos meus olhos E me dar um beijo Mata meu desejo Só por um momento Eu faço um pedido Seja você mesma Antes que a noite desça Faz com que eu esqueça De tudo que sofri Silvano Salles O cantor apaixonado Procurei em outros braços Senti seu calor Procurei em outras bocas Senti seu sabor Procurei em outro corpo Um perfume seu Mas meu coração Não te esqueceu O amor é assim Chega de repente Faz a gente se perder Tá marcado em mim Não sai do pensamento Querendo me enlouquecer Pode ir embora Deixe as lembranças Que restaram de nós dois E a qualquer hora Vai se arrepender E a saudade vem depois Não adianta Segue seu caminho Sem lembrar que um dia eu fui O amor da sua vida Vai fechar a porta Faz como se tudo Não passasse de ilusão Me ignora Constrói o sentimento E vai atrás de outra paixão Esquece tudo Cometo não chorar E nem tentar te convencer Que um dia amei você O amor é assim Chega de repente Faz a gente se perder Tá marcado em mim Não sai do pensamento Querendo me enlouquecer Pode ir embora Deixe as lembranças Que restaram de nós dois E a qualquer hora Vai se arrepender E a saudade vem depois Não adianta Segue seu caminho Sem lembrar que um dia eu fui O amor da sua vida Vai fechar a porta Faz como se tudo Não passasse de ilusão Me ignora Destrói o sentimento E vai atrás de outra paixão Esquece tudo Cometo não chorar E nem tentar te convencer Que um dia amei você Que um dia amei você Pode ir embora Deixe as lembranças Que restaram de nós dois E a qualquer hora Vai se arrepender E a saudade vem depois Não adianta Segue seu caminho Sem lembrar que um dia eu fui O amor da sua vida O amor da sua vida Vai fechar a porta Faz como se tudo Não passasse de ilusão Me ignora Destrói o sentimento E vai atrás de outra paixão Esquece tudo O preto não chorar E nem tentar te convencer Que um dia amei você Que um dia amei você Silvão Salles O cantor apaixonado Silvão Salles Silvão Salles O cantor apaixonado Por te perder Por te perder Joga meus planos pelo ar O que aconteceu Que não quer me explicar Por que O que fez errado Eu posso entender Posso dizer Posso dizer que o mar é azul Posso dizer que é tão lindo o sol Sozinho não posso viver sem ti E apenas a dor da paixão A dor do peito está em mim Só tenho você Em meu coração Eu nunca amei Alguém assim Só quero você pra mim Assim Escute amor Escute amor Sempre eu quis te perdoar Por te perder Joga meus planos pelo ar O que aconteceu Que não quer me explicar Por que O que fez errado Eu posso entender Posso dizer Posso dizer que o mar é azul Posso dizer que é tão lindo o sol Sozinho não posso viver sem ti E apenas a dor da paixão A dor do peito está em mim Só tenho você Em meu coração Eu nunca amei Alguém assim Só quero você Só quero você pra mim Posso dizer que o mar é azul Posso dizer que é tão lindo o sol Sozinho não posso viver sem ti E apenas a dor da paixão A dor do peito está em mim Já tenho você Em meu coração Eu nunca amei Alguém assim Só quero você pra mim Música 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 Qual terá sido o motivo Da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade ferida É o que restou de nós A minha felicidade Se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir Quero sentir suas mãos E o seu beijo de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Qual terá sido o motivo Da nossa separação Se é que se cansou Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade ferida É o que restou de nós A minha felicidade Se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E o seu beijo de novo Eu quero provar pra você Eu quero provar pra você A força do meu amor Do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E o seu beijo de novo Eu quero provar pra você Eu quero provar pra você A força do meu amor Do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Eu quero provar pra você Eu quero provar pra você Eu quero provar pra você Eu vivo buscando em alguém Alguma coisa que eu sei que só insiste em você Eu quero a metade de mim que é você O rezo que irradia o mundo e que me faz viver Eu não aguento mais essa saudade E essa solidão que me invade me faz ver Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, eu só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, eu só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Eu vivo buscando em alguém Alguma coisa que eu sei que só insiste em você Eu quero a metade de mim que é você O rezo que irradia o mundo e que me faz viver Eu não aguento mais essa saudade E essa solidão que me invade me faz ver Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, eu só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, eu só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Quando a saudade aperta Pega o telefone e vem falar comigo Não é de um jeito que eu não consigo Ficar longe de você Olha nos meus olhos Veja minha boca Tá ficando louca Doida de desejo Doida de desejo Toca a minha pele Que eu te deixo tonta Tava com saudade Vem ficar comigo Quando você chega perto de mim Seu coração acelerado Toda vez que você chega do meu lado Eu te quero aqui comigo Eu te quero aqui comigo Pra sempre do meu lado Quando a saudade aperta Pega o telefone e vem falar comigo Falar de um jeito que eu não consigo Ficar longe de você Ficar longe de você E esse coração Vem te acelerado Toda vez que você chega do meu lado É demais, pode crer Minha vida é você Tudo a ver Olha nos meus olhos Veja minha boca Tá ficando louca Tá ficando louca Doida de desejo Toca a minha pele Que eu te deixo tonta Tava com saudade Vem ficar comigo Quando você chega perto de mim Seu coração acelerado Eu te quero aqui comigo Tá sempre do meu lado Toda vez que você chega perto de mim Pega o telefone e vem falar comigo Falar de um jeito que eu não consigo Ficar longe de você E esse coração Vem te acelerado Toda vez que você chega do meu lado É demais, pode crer Minha vida é você Tudo a ver Quando a saudade aperta Pega o telefone e vem falar comigo Falar de um jeito que eu não consigo Ficar longe de você Nesse coração Vem te acelerado Toda vez que você chega do meu lado É demais, pode crer Minha vida é você Tudo a ver Música 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 Silvão Salles Quero mais Vem te acelerado Vem te acelerado Música Será que você não percebe Que eu estou apaixonado Será que não vê meus beijos Eu quero te acelerado Eu quero você Do meu lado Ficar por ficar Ficar por ficar eu não quero Beijar por beijar eu tô fora Menina vê se leva a sério Vê se não pisa na bola Ficar por ficar Ficar por ficar eu não quero Beijar por beijar eu tô fora Menina vê se leva a sério Vê se não pisa na bola Ficar por ficar eu não quero Beijar por beijar eu tô fora Menina vê se leva a sério Vê se não pisa na bola Vê se não pisa na bola Fala que entendi errado Que não teve a intenção de terminar Fala que foi sem querer Foi da boca pra fora Um ato sem pensar Fala que ainda aguarda dentro Do fundo do peito Uma louca paixão Fala que ainda me ama E não é ninguém Sem o meu coração Fala eu vou entender Que bateu solidão Que só pensa em me ver Fala amor eu preciso ouvir De você Que ainda me quer Que foi um mal entendido Entre um homem e uma mulher Se eu não pisa na bola Se eu não pisa na bola Se eu não pisa na bola Do peito do peito Do peito uma louca paixão Fala que ainda me ama E não é ninguém Sem o meu coração Sem o meu coração Sem o meu coração Fala eu vou entender Que bateu solidão Que bateu solidão Que só pensa em me ver Fala amor eu preciso ouvir De você Que ainda me quer Que foi um mal entendido Que foi um mal entendido Entre um homem Que uma mulher Que uma mulher Fala amor eu preciso ouvir Que me bateu solidão Que bateu solidão Que só pensa em me ver Fala amor eu preciso ouvir De você Que ainda me quer Que foi um mal entendido Entre um homem E uma mulher E uma mulher Seu sol Dizem Seu sol O que acontece Legenda Adriana Zanotto Perdoa por eu ter te escolhido, nascer pra sempre a minha companhia Perdoa por eu ter acreditado nesse sonho todo dia Perdoa por eu ter te perdoado, na hora que eu devia te esquecer Perdoa por eu ter me preparado e me guardado pra você Eu te solto, eu não te prendo, eu te livro mais o que é preciso Eu não posso, eu não quero te obrigar a me querer na sua vida Deis enganos, hein, acontecem, deis enganos vão, desaparecem Eu não posso, eu não vou passar a bar pra você gostar de mim Quem sabe amanhã, talvez, quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se eu vou te esperar ou não Quem sabe amanhã, talvez, quem sabe Aquilo que tem de ser, será Quem sabe amanhã, talvez Quem sabe, quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se eu vou te esperar ou não Quem sabe, quem sabe Aquilo que tem de ser, será Quem sabe amanhã, talvez, quem sabe Eu te solto, eu não te prendo, eu te livro mais o que é preciso Eu não posso, eu não quero te obrigar a me querer na sua vida Desenganos, hein, acontecem, deis enganos vão, desaparecem Desenganos, hein, acontecem, deis enganos vão, desaparecem Eu não posso, eu não vou passar a bar pra você gostar de mim Quem sabe amanhã, talvez, quem sabe Quem sabe, quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se eu vou te esperar, se eu vou te esperar ou não Quem sabe, quem sabe Quem sabe, quem sabe Aquilo que tem de ser, será Quem sabe amanhã, talvez, quem sabe Quem sabe, quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se eu vou te esperar, se eu vou te esperar, se eu vou te esperar ou não Quem sabe, quem sabe Quem sabe, quem sabe Aquilo que tem de ser, será Quem sabe amanhã, talvez Quem sabe, quem sabe Quem sabe, quem sabe Quem sabe, quem sabe, quem sabe Aquilo que tem de ser, será Quem sabe, quem sabe Quem sabe, quem sabe Quem sabe, quem sabe Quem sabe Quem sabe, quem sabe Medo de perder você de novo É, descobri que não dá mais Medo de rever aquele filme De algum tempo atrás Tive a coragem de aceitar Ter uma chance pra nós dois De refazer o que perdemos Com nossas brigas Me sofrendo ao descobrir Que tudo está do mesmo jeito O que quebrou, rasgou, não dá Não tem conserto Tô fora É agora Que pena Esta cena não dá Mas tô fora É agora Que pena Esta cena não dá Medo de perder você de novo É, descobri que não dá mais Medo de rever aquele filme De algum tempo atrás Tive a coragem de aceitar Ter uma chance pra nós dois De refazer o que perdemos Com nossas brigas Me sofrendo ao descobrir Que tudo está do mesmo jeito O que quebrou, rasgou, não dá Não tem conserto Não tem conserto Tô fora É agora Que pena Esta cena não dá Mas tô fora É agora É agora Que pena Esta cena não dá Mas tô fora É agora Que pena Esta cena não dá Mas tô fora É agora É agora Que pena Esta cena não dá É agora Música Silvano Salles, o cantor apaixonado Música Não há disfarce nesse seu olhar Que incendeia o meu coração Esse desejo te revelará Em um simples gesto Qual será a sua intenção Música Eu só quero que você entenda O meu sentimento é verdadeiro Não há segredos Quando o amor chegar Seu olhar foi de encontro ao meu Meu destino está junto ao teu Meu vício Mania Eu desvendei os mistérios do seu coração Seu olhar foi de encontro ao meu Meu destino está junto ao teu Meu vício Mania Eu desvendei os mistérios do seu coração Música 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 Seu olhar foi de encontro ao meu Música 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 Eu desvendei os mistérios do seu coração Eu desvendei os mistérios do seu coração Música 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 Suvano Salles, o cantor apaixonado, chora paixão Ela também jurou que me amava Ela mentiu e me escondeu que tinha outra alguém Eu não posso aceitar essa parada Não vou aceitar e dividir você com outra alguém Não quero lance perigoso, um tal triângulo amoroso Porque eu sei que quem se envolve nessa história é traído ou traidor Por isso pra eu ficar contigo Você vai ter que mudar comigo E dizer que vai largar outra pessoa pra viver o nosso amor Sim ou não, vai ter que escolher Sim ou não, sem medo de se arrepender Ele ou eu, toma decisão Ele ou eu, o dono do seu coração Se ou não, vai ter que escolher Se ou não, sem medo de se arrepender Ele ou eu, toma decisão Ele ou eu, o dono do seu coração As últimas As últimas fotos não revelei O último portal pagodão.net O último cartão não abri O último O último ingressos eu batei Na porta do cinema te esperei E você não apareceu Revelei as fotos O filme queimou Mas se foi o registro Do nosso amor E os ingressos O tempo rasgou Para abrir a carta A coragem faltou Revelei as fotos O filme queimou Mas se foi o registro Do nosso amor E os ingressos O tempo rasgou Para abrir a carta A coragem faltou Vou abrir a carta Não tô nem aí Se o fim está escrito Não vai me ferir Tem umas histórias Que são assim Eu quero um novo amor Pra cuidar de mim Vou abrir a carta Não tô nem aí Se o fim está escrito Não vai me ferir Tem umas histórias Que são assim Eu quero um novo amor Pra cuidar de mim Pra cantar comigo Silvano Salles Elane Fernandes A princesinha do Rocha As últimas As últimas fotos Não revelei Última Portal Pagodão.net Última carta Não abri Últimos 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 ingressos Eu guardei Na porta do cinema Te esperei E você não apareceu Revelei as fotos O filme queimou Mas se foi o registro Do nosso amor E os ingressos O tempo rasgou Para abrir a carta Coragem E faltou Revelei as fotos E o filme queimou Assim foi o registro Do nosso amor E os ingressos O tempo rasgou Para abrir a carta Coragem E faltou Vou abrir a carta Não tô nem aí Se o fim está escrito Não vai me ferir Tenho mais histórias Que são assim Eu quero um novo amor Pra cuidar de mim Vou abrir a carta Não tô nem aí Se o fim está escrito Não vai me ferir Tenho mais histórias Que são assim Eu quero um novo amor Pra cuidar de mim Eu quero um novo amor Silvão Salles O cantor apaixonado Escute amor Sempre eu quis te perdoar Por te perder Joga meus planos pelo ar O que aconteceu Que não quer me explicar Por que O que fez errado Eu posso entender Posso dizer que o mar é azul Posso dizer que é tão lindo o sol Sozinho não posso viver sem ti E apenas a dor da paixão A dor do peito está em mim Só tenho você em meu coração Eu nunca amei alguém assim Só quero você pra mim Escute amor Sempre eu quis te perdoar Por te perder Por te perder Joga meus planos pelo ar Joga meus planos pelo ar O que aconteceu Sozinho não posso viver sem ti Sozinho não posso viver sem ti E apenas a dor da paixão A dor do peito está em mim Só tenho você em meu coração Nunca amei alguém assim Só quero você pra mim Só quero você pra mim Posso dizer que o mar é azul Posso dizer que é tão lindo o sol Sozinho não posso viver sem ti E apenas a dor da paixão A dor do peito está em mim Só tenho você em meu coração Eu nunca amei alguém assim Só quero você pra mim A dor do peito está em mim A dor do peito está em mim A dor do peito está em mim Olha aqui Não fique esperando nada de mim Às vezes eu sou triste e feliz Às vezes nem eu sei como sou Veja bem Eu já sofri demais por outro amor Eu estou te comparando, por favor É que eu tenho traumas pra esquecer Quando eu penso que me libertei E que posso me entregar A desconfiança vem à tona Resiste em mim Resiste em mim tomar Você quer fazer com que eu esqueça E vivo um novo amor Mas preciso de um tempo aqui Me faz esquecer O que passou Olha nos meus olhos E me dar um beijo Mata meu desejo Só por um momento Eu faço um pedido Seja você mesma Antes que a noite desça Faz com que eu esqueça Tudo que sofri Veja bem Veja bem Eu já sofri demais por outro amor Eu estou te comparando, por favor É que eu tenho traumas pra esquecer Quando eu penso que me libertei E que posso me entregar A desconfiança vem à tona Resiste em mim tomar Você quer fazer com que eu esqueça E vivo um novo amor Mas preciso de um tempo aqui Pra esquecer O que passou Olha nos meus olhos E me dar um beijo Mata meu desejo Mata meu desejo Só por um momento Eu faço um pedido Seja você mesma Antes que a noite desça Faz com que eu esqueça Tudo que sofri Olha nos meus olhos E me dar um beijo E me dar um beijo Mata meu desejo Mata meu desejo Mata meu desejo Só por um momento Eu faço um pedido Seja você mesma Antes que a noite desça Faz com que eu esqueça De tudo que sofri Eu faço um heb Quando eu esqueça Obrigado.